Fala pessoal, começando mais um vídeo para você aqui no canal Espaço Pesca, eu sou o PG Hoje eu vou mostrar para você mais uma isquinha da Joey, tradicional, fabricante americana Hoje eu vou mostrar aqui um shedzinho, chama-se Cow Shed Paddle Uma isca tradicional, muito funcional, uma isca que dá para você pescar tanto de fundo com giga heads Quanto também pescar na meia água, com giga heads bem levinhos ou até mesmo usar anzol offset Sem chumbada, ou seja, sem lastro ou com lastro É uma isca muito funcional, dá para você pescar com ela em diversas e diversas situações E diversas espécies de peixe, tá pessoal? Até em pesqueiro você consegue ter muita, muita, muita eficiência com essa isca O grande barato dessa isca é o pezinho, tá pessoal? Vou pegar aqui, talvez essa aqui, talvez fique bem, tá vendo? Esse pezinho aqui, quando você trabalha na água, esse pezinho vibra, ele faz isso aqui Isso aqui chama muita atenção no peixe, mas muita atenção no peixe mesmo Então, eu já tive dias de pescaria, de robalos ou até mesmo de tucunaré Que o peixe não estava se interessando por outra isca E essa isca aqui fez muita diferença Para você ter uma ideia, pescaria de robalo, por exemplo Às vezes eu não estava tendo sucesso com giga heads tradicional Substituí por um shed desse aqui e acabei pegando Aqui eu estou dando um exemplo de pouquíssimas cores, tá? Nós temos aqui na loja, no www.espaçopesca.com.br Se eu não me engano, tem entre 25 e 30 cores diferentes Não é vendido em pacotes Se você não é obrigado a adquirir várias cores da mesma isca Então fica muito bacana porque você consegue pegar Ah, eu quero 10 iscas, eu quero duas de cada Você consegue pegar a isca muito baratinha Porque como a gente vende aqui de forma sortida Você consegue comprar unitariamente E a cor que te interessar Certo? Vale e vale muito a pena Clica aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo Conheça as cores disponíveis Monta teu carrinho e compra Você vai se surpreender com o preço da isca No Brasil inteiro não tem ninguém que faça essa isca mais barata Do que aqui no Espaço Pesca E é uma isca que funciona e funciona muito bem Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece do like Se inscreva no canal se você não for inscrito Até o próximo vídeo, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho